Um pacto que ajudará a salvar vidas. Foi dessa forma que uma das maiores referências para o tratamento de câncer nas regiões centro-oeste e norte do país, o Hospital de Câncer de Mato Grosso, pela primeira vez desde sua fundação em 1999, recebeu de uma só vez a visita de representantes do Legislativo Estadual, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Com certeza a visita, o conhecimento da realidade do hospital e muito contribuirá para o fortalecimento da nossa instituição. O objetivo, segundo o presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, é ajudar com novas fontes de recursos para o custeio e a compra de equipamentos. O que precisa é que nós percebamos isso e os poderes instituídos passem a trabalhar aliados neste sentido. Não vai haver mais a necessidade de se encaminhar pessoas daqui para o estado de São Paulo, por exemplo. Nós temos condições de fazer um tratamento aqui. E isso precisa ser conscientizado. Eu preciso fazer com que o senhor prefeito compreenda melhor, o senhor governador também compreenda melhor, que todos nós compreendamos melhor o nível do trabalho que está sendo feito aqui. Entre as metas da unidade de saúde está a aquisição de um moderno e sofisticado aparelho de radioterapia, capaz de colocar fim à fila de espera, que chega até 60 pessoas dia. O único problema é que a direção do hospital se esbarra no alto custo do equipamento, avaliado em cerca de 1 milhão e 400 mil dólares. E é exatamente neste ponto que entra a primeira parte de uma nova parceria que pode colocar fim a esse problema. A maneira que a gente encontrou inicial vai ser marcar uma reunião para apresentação dos projetos do hospital de câncer aos colegas que atuam no patrimônio público, aos colegas que atuam na defesa da propriedade administrativa e também nos crimes contra a administração pública, porque como decorrência da delação do ex-governador Silval Barbosa e nos procedimentos que a gente já tem tramitando hoje em nossas promotorias, a gente pode conseguir acordos e destinar valores desses acordos aqui para o hospital de câncer. Essa é a ideia. Cerca de 76% dos atendimentos realizados pelo hospital de câncer são na alta complexidade. O custeio mensal da unidade é superior a 4 milhões de reais e o déficit mensal é maior que um milhão de reais. Os atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde são a maioria. A defasagem na tabela é visível. Para o SUS, cada consulta vale apenas 10 reais. Doações, projetos sociais e verbas públicas ajudam a manter a unidade funcionando. No início do mês, a Assembleia Legislativa repassou uma quantidade considerável de recursos para que o hospital de câncer continue realizando atendimentos. O que nós fizemos agora, nós já tínhamos distribuído recursos de 1 milhão para o hospital do câncer, 2 milhão para o Santa Casa, 1 milhão para o hospital Júlio Miller. E agora nós destinamos mais 2 milhões e meio para dividir para todos os filantrópicos. E nós temos ainda esse compromisso com o diretor aqui de conseguir mais 800 mil para que ele faça a clínica médica aqui. E acabamos de fazer essa parceria com o Mauro Curva aqui, que ele vai arrumar o dinheiro para os equipamentos. Então, nós temos que conhecer a realidade. Por isso, essa vinda deles aqui do Rui, do Mauro Curva, é muito importante para ver a estrutura belíssima que nós temos aqui para atender essas pessoas que estão com uma das piores doenças que existem ainda hoje, que é o câncer. Somente no ano passado, mais de 105 mil atendimentos foram realizados pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso. E aí E aí